A Jovem Pan, eu falei aqui nessa semana, eles estão num processo de falência, estão numa briga danada lá dentro da Jovem Pan. O dono da Jovem Pan saiu, se afastou, um problema danado, afastaram vários bolsonaristas, estão tentando fazer aí um rebranding, uma mudança de marca para parecer que é uma rede que não é fascista, estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal, que já falou na abertura de investigação, no pedido de abertura de investigação, já falou, essa investigação é para levar à caçação da concessão da Jovem Pan. Pois bem, porém, os quadros que estão lá, a gente sabe que são bolsominions. São bolsominions da pior espécie, aquele que é bolsominion a raiz, aquele que distorce tentativa de golpe de Estado, aquele que passa pano para terrorista. E aí, num dos piores programas da Jovem Pan, bom, lá não tem o melhor programa, tem só os piores, que é o pânico, olha, foram humilhados, foram realmente humilhados. Eles estavam comentando ali a notícia de que o Bolsonaro falou que deve voltar ao Brasil em março. Bolsonaro está com medo de ser deportado ou extraditado. Ele considera, Bolsonaro, que se ele acabar sendo deportado ou extraditado, a chance dele ser preso no Brasil aumenta muito, aumenta 20, 30 vezes. Então, o que é o Bolsonaro? Ele prefere voltar para o Brasil ele mesmo e depois ficar fazendo drama, falar que se ele perder, se ele for preso, ele vira um mártir, que se ele for preso vai ter convulsão social, para ver se ele consegue chantagear as autoridades a não prendê-lo. O que eu vou te falar vai dar errado o plano dele, como todos os planos dele dão errado, vai acabar preso sim. Mas, isso está acontecendo. O Bolsonaro falou que volta para o Brasil em março. E os comentaristas da Jovem Pan passaram, olha, eu me dei o trabalho de assistir o programa antes da parte que eu vou mostrar aqui para vocês. E eles estavam ali comentando, é, vai voltar o Bolsonaro, é, o povo gosta do Bolsonaro. Então, decidiram ir na Avenida Paulista. Para quem não sabe, a Jovem Pan fica na Avenida Paulista em São Paulo. Aí decidiram sair ali na Avenida Paulista, com um repórter na rua, para perguntar para as pessoas. Olha, mas que vergonha que a Jovem Pan passou. Vamos lá, aqui a opinião do pessoal sobre o Bolsonaro. Vamos lá. Vou mostrar o trecho, está aqui o Bolsominion e aqui outro Bolsominion. Vamos lá. Eu não posso mostrar com o vídeo, porque a Jovem Pan vai tirar o meu vídeo do ar e vai tentar dar um strike no canal. Mas eu posso mostrar a parte do som, que é, inclusive, a parte que foi para a Rádio Jovem Pan. Quem não assiste no YouTube, escutou isso aqui na rádio. Vamos lá. Constituição, a opinião emana do povo, não é verdade? O nosso ex-presidente está voltando para o Brasil. O que a senhora acha que vai acontecer com ele? Eu falo ele, pelo amor de Deus, não quero nem ver de preço na minha frente. A cara de bunda, o sorriso amarelo do Emílio Surita. Ela falou, eu mato ele, não quero nem ver de na minha frente. O repórter. O repórter cortou e já foi para outra pessoa. Quando aparece o som, é porque eles fizeram sem corte. Aí mostra o repórter, já cortou a menina e já saiu correndo atrás de outra pessoa aleatória na rua. Aí eles dizem, ah, pô, mas vai falar que o Bolsonaro vai ser preso? Aqui não. Aí, até cortaram a cara do Emílio Surita, que ele já estava com uma cara de bunda. Aí, vamos lá, próxima pessoa. O Jair Messias Bolsonaro está voltando para o Brasil. Uma pergunta para uma pessoa linda que... Não quer que ele volte nunca. Não quer que ele volte não. Nunca, para nenhuma das atribuições dele. Você acha que ele vai ser preso quando chegar? Se a justiça for feita, precisa. Vai pagar pelo que ele fez. Inclusive, pelas vidas perdidas. O melhor desse vídeo é que o repórter começou a tentar ir embora e ela continuou falando. Eu até consegui pausar, porque ela fala, ah, se a justiça for feita, sim, vai ser preso. Aí o repórter tenta ir embora. Não, peraí. Vai pagar pelas vidas perdidas. Ainda tem um pouco mais do vídeo, mas você vê a situação do Bolsonaro. Cara, pessoas aleatórias na Avenida Paulista, que eu vou falar, não é um lugar, Avenida Paulista, onde tem pessoas mais de periferia, pessoas pobres, que é mais o público que votou no Lula e que odeia mais o Bolsonaro. Não. Avenida Paulista é um local, quem mora na Avenida Paulista é classe alta em São Paulo. Quem trabalha na Avenida Paulista é classe alta ou média alta. Pra você ter ideia, em São Paulo temos a Avenida Faria Lima, que é como se fosse a Wall Street nos Estados Unidos. Lá estão as maiores empresas do Brasil. Mas algumas empresas não estão na Faria Lima ou não estão só na Faria Lima. Também estão na Avenida Paulista. Lá tem vários bancos, tem sede de várias empresas do mercado financeiro, empresas de segurança. Então lá, é um público que geralmente você pensaria, opa, aqui só vai ter Bolsominion. O cara vai perguntar, exceto nos domingos. Domingo a Avenida Paulista é aberta, parece um grande parque, desde que o Haddad é prefeito, ele foi prefeito, ele fez isso, a Avenida Paulista é aberta e fica um grande parque. Aí sim, tem gente da cidade inteira. Mas num dia de semana, é o tipo de lugar que você vai e você fala, ó, pensa num lugar que vai ter Bolsominion em São Paulo. Se você não for lá na Faria Lima, vai ser na Avenida Paulista. É isso. Aí o cara sai na rua exatamente na Avenida Paulista, se eu tivesse assistindo Pânico, não assisto, eu pensaria, pô, mas na Avenida Paulista é fácil, né, você achar a opinião favorável ao Bolsonaro, vai num lugar normal, não num lugar que só tem gente... Mesmo assim, ele não achou um, ele não achou um pra falar bem do Bolsonaro. Aí segue aí o martírio do pobre repórter do Pânico. Vamos lá. O ex-presidente, aí Messias, o Bolsonaro está chegando no Brasil e a pergunta que eu te faço, assim que ele colocar o pezinho no aeroporto, pegar a malinha, o que você acha que vai acontecer com ele? Ah, eu acho que o certo é ele deveria ser preso, né? O certo é ele ser preso. Eu peço aí a sua inscrição no canal. É importante se inscrever não só na Planeta Brasil, em outros canais de esquerda, exatamente pra que a gente consiga bater de frente com essa mídia fascista aí, ó. Mais um Péssimo Dia pra Jovem Pan. Falou.